Sim, é possível a gente selecionar os comentários do chat durante a live e apresentar na sua tela, tudo isso integrado ao layout aqui do OBS e não só do YouTube, mas do Facebook, WhatsApp, Instagram e várias outras plataformas. Tudo isso de graça e de fácil instalação, eu vou ensinar como baixar, instalar e configurar. Mas antes, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos e também não se esqueça de seguir lá no Instagram, arroba Agap Multimídia, que sempre tem conteúdo legal por lá, beleza? Vamos lá. Esse recurso, pessoal, na verdade não é um plugin que a gente vai instalar no OBS, tá? Na verdade é uma extensão que a gente vai instalar no navegador para poder usar e depois integrar lá no OBS. Vamos ver como é que faz? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Primeiro você vai clicar no link que eu vou deixar na descrição para poder acessar essa página aqui, que é o Social Stream. Aqui tem algumas instruções que a gente vai ver depois, mas vamos instalar primeiro. Você vai clicar aqui em Jump to Download. Nessa página você vai encontrar o link atualizado para poder baixar o arquivo. E antes mesmo da gente continuar aqui a instalação, você precisa entrar aqui na pasta que você acabou de baixar esse arquivo, do jeito que eu estou fazendo aqui, e descompactar esse conteúdo. Se você tem o InRar, o InZip, não importa. O que importa é que você descompacte tudo. Como você pode perceber, já fiz aqui a descompactação dos arquivos, estão todos aqui. E a próxima etapa agora é a gente abrir as configurações das extensões do nosso navegador. No caso eu estou usando o Google Chrome. O próprio desenvolvedor aqui já deixou o atalho, olha só, Chrome barra barra extensões, eu vou copiar. Vou vir aqui em cima, abrir uma aba nova no navegador, vou colar e dar um Enter. Pode perceber que ele abriu aqui todas as extensões do meu navegador. E um dado importante, vou até tirar aqui a minha câmera da frente, é esse botãozinho aqui em cima, chamado modo de programador. Você precisa ativar esse botão, senão não vai dar certo. Pode perceber que ele já ativou aqui alguns botões para a gente carregar o nosso plugin manualmente. Então eu vou clicar no primeiro aqui, carregar expandido. Aí eu vou procurar aquela pasta que eu acabei de baixar e descompactar. Está aqui, pasta social stream, eu vou abrir de novo até chegar na parte dos arquivos aqui, selecionar pasta e está aqui, extensão carregada. Pode perceber que ele deu um probleminha aqui porque eu coloquei um caractere aqui em cima, eu vou tirar esse caractere e pronto. Mostrou aqui para mim, social stream ninja. Ele teve um botão aqui de erro, mas fica tranquilo que não tem nada de errado. O próprio desenvolvedor disse que se ele der essa mensagem aqui de manifest 2, não é um erro que vai atrapalhar o funcionamento aqui dessa extensão, beleza? Só que antes de testar, pessoal, vou aproveitar aqui para falar para vocês que ainda está valendo a promoção da CDK Offers de 25% de desconto, principalmente no Windows e no Office. Olha só, eu vou clicar aqui em Windows 11. Olha só, já apareceu várias opções aqui, eu vou clicar no Windows 11 Pro. Carregando aqui o produto, eu vou clicar em comprar agora. E aqui no código de promoção, eu vou digitar GAP20, aplicar, para você ganhar 25% de desconto. Olha só, pessoal, o preço que estava aqui de R$146 na data de gravação desse vídeo está a R$109,90 para o Windows 11 Pro. E não é um programinha de instalação, tá, pessoal? Eles vão mandar a chave de ativação original do produto, então o seu computador precisa estar conectado na internet para validar essa chave nos servidores da Microsoft, beleza? Lembrando, pessoal, que esse desconto do cupom GAP20 vale para qualquer produto que você digitar aqui dentro do site. E é claro, todos os links eu vou deixar aqui na descrição para você acessar e aproveitar essa super oferta. Feito tudo certinho, então eu vou voltar aqui na minha pasta de extensões. E deixa eu tirar a câmera aqui da frente. Bem aqui em cima onde fica o ícone das extensões, olha só, você pode vir e achar ele aqui, ó, Social Stream Ninja. Eu vou clicar em cima. Pode perceber que ele está desabilitado, então eu vou ativar a chavinha para habilitar. A partir de agora, então, ele já está funcionando. Para você não precisar ficar vindo aqui na lista, eu vou vir aqui na mesma extensão e clicar aqui no alfinete para que ele fique aqui em cima fixo, olha só, para ficar o acesso mais fácil. Eu vou organizar melhor essa janela para ficar fácil de falar com vocês. E pronto, olha aí, já abri aqui a janela para a gente dar uma olhada. É claro que tem bastante opções. Esse vídeo ficaria muito grande se eu fosse abordar todas as opções, então eu vou só direto ao ponto naquilo que eu prometi no título desse vídeo, beleza? Vamos conhecer melhor, olha só. Primeiro nós temos esse link aqui para você poder colocar aqui na interface do OBS um painel com o chat para você acompanhar. Então o link que você vai usar é esse primeiro link aqui. Nós vamos clicar com o botão direito, copiar o endereço do link, vou vir aqui no OBS, painéis, ó, painéis personalizáveis. Eu vou colocar aqui, ó, Social Stream. Aqui na URL eu vou colar, então, esse endereço, vou aplicar e pronto. Eu já tenho uma janelinha aqui que você pode perceber que tem algumas funções. Deixa eu tentar colocar ele aqui na página. Já tem algumas funções aqui embaixo que eu vou falar com vocês depois, mas vamos voltar aqui ao navegador, olha só. O interessante é que as alterações que eu fizer nessas opções aqui embaixo, ele vai adicionar os atributos no endereço aqui em cima. Eu só coloquei aqui o doc no OBS para vocês verem que funciona, mas se você for alterar qualquer coisa aqui, tá vendo? Qualquer opção que você alterar aqui, você vai precisar copiar o endereço novamente e atualizar esse endereço aqui, beleza? Que você está vendo, senão não vai funcionar, porque ele funciona com essa característica de atribuição direto aqui no endereço. Só para vocês verem qualquer alteração que eu faço aqui no Social Stream, ó, vou habilitar esse botão. Pode perceber que ele adicionou aqui um comando ao link, então é necessário atualizar o link feito qualquer alteração aqui, beleza? Vamos lá, é claro que nós temos aqui para esconder o menu, nós temos as opções de overlay, então se você for usar aqui o chat direto na sua tela, em cima da sua imagem, como você está vendo aqui no OBS, você vai mexer então aqui no overlay, beleza? Que não é o meu caso. Aí não só as opções de overlay, mas as mecânicas de como tudo isso vai funcionar, tá? Se ele vai emitir um beep quando chegar uma mensagem nova, se ele vai esconder depois de 20 segundos, a mecânica de funcionamento você tem aqui nesse menu. A visibilidade também, todas as opções de visibilidade das mensagens você pode mudar aqui, como por exemplo, esconder os avatares, mostrar aqui o ícone do canal, esconder, né? Ou mostrar o ícone de onde está vindo o comentário, se está vindo da Twitch ou do YouTube ou do Instagram. Tudo isso você vai trabalhando aqui na visibilidade, temos também alguns efeitos, estilos e por aí vai, tá? Isso aqui você pode também salvar as mensagens do seu chat, se você quiser salvar aqui no teu computador, é só clicar aqui em salvar mensagens para o disco que você consegue também. Então, como eu já falei, é muita opção, não é verdade? Agora, para esse tutorial a gente vai precisar desse link aqui, que é o chat overlay, que é aqui que vai mostrar ali a mensagem da pessoa que escreveu, a partir do ponto que você seleciona o comentário exclusivo vai aparecer aqui na tela. Então, as opções que nós temos são essas aqui embaixo, que funcionam da mesma maneira. Nós temos aqui as opções para o overlay, nós temos aqui as opções para a mecânica de funcionamento, olha só, auto-ocutar depois de 20 segundos, não vamos testar essa opção agora, tá? E nós temos aqui também visibilidade, olha só, mostrar os ícones sociais, para a gente saber de onde está vindo aquele comentário, usar apenas o primeiro nome, aí você com calma vai vendo todas essas opções. Aqui no estilo, nós temos aqui alinhamento para cima, não vou trabalhar com isso aqui. Eu vou habilitar essa função aqui, olha, que seria os cantos arredondados ali no estilo que ele vai aparecer para a gente, já vou mostrar, tá? E para a gente modificar um pouco o estilo mesmo de cores que estão sendo apresentadas aqui nos comentários, ele não deixa você selecionar qual é a fonte, tá? Dá para fazer? Eu acredito que dá, mas automaticamente aqui nos menus não tem essa função, apenas as cores. Como por exemplo, a cor da fonte do comentário, a cor do fundo do comentário, nós temos aqui o terceiro, que seria a cor da fonte do nome da pessoa que aparece e também o cor do background, aonde vai aparecer o nome da pessoa, tá? Então nós temos essas quatro opções de cores. O único que eu vou mudar vai ser esse daqui, que seria o fundo do nome da pessoa, que eu quero colocar aqui a cor do canal. Deixa eu copiar aqui o código hexa. Se você não sabe, pessoal, acabei fechando aqui sem querer, vamos voltar, abrir aqui de novo, styling e no último aqui eu vou copiar o código hexadecimal. Se você não sabe o que é isso, tá? É bem simples, é só você vir aqui em cor hexadecimal online, eu vou deixar o link também na descrição para vocês e qualquer cor que você selecione aqui, pode perceber que ele faz esse código aqui, que vem depois do hashtag, que vai dizer ali para o programa qual é a cor exata que você selecionou aqui em cima, tá? Bem simples de usar, né? Vamos voltar aqui para as nossas extensões. Feito essa alteração aqui no estilo, olha só como eu já fiz, vou vir aqui em efeitos, você pode habilitar a animação para fade in e fade out. Eu não gosto, eu gosto da animação padrão, aquela que aparece de baixo para cima e quando oculta vai de cima para baixo, eu prefiro assim, então eu deixo no padrão. Lembrando que qualquer alteração que você queira fazer depois dá para fazer, mas lembrando, precisa copiar de novo aqui para validar as alterações, tá? Pode perceber que a alteração que eu fiz ele colocou aqui no link, eu vou clicar com o botão direito, copiar o endereço do link, agora sim eu vou abrir o meu OBS um pouco maior aqui, clicar em mais, vir em navegador, eu vou colocar aqui comentários na tela, você dá o nome que você quiser, é óbvio. Clicar em ok, aqui no endereço eu vou copiar aquele endereço, vou deixar o tamanho aqui do tamanho da minha tela, que atualmente é 1920x1080, pode perceber que não apareceu nada porque é um overlay, então ele está transparente, né? Vou travar ele aqui e pronto, agora para a gente testar, a gente precisa começar uma live aqui para poder fazer os comentários na live e ver se está aparecendo, tanto nesse dock aqui do lado que vocês estão vendo, quanto se a gente clicar na mensagem se vai aparecer aqui na tela, então vamos lá. Lembrando pessoal que se você quer fazer transmissão ao vivo usando o seu computador e o OBS Studio, eu tenho um curso de lives chamado Transmissão ao Vivo Pro, que vai do básico até o avançado, significa que se você não sabe nada de transmissão, pode fazer esse curso que ele vai desde o início ali nos módulos básicos, e se você já transmite, ele tem os módulos avançados para você aprimorar os seus conhecimentos, tudo isso em mais de 100 aulas, aulas curtas e direto ao ponto. Junto com o curso eu entrego três presentes para vocês, o primeiro é um pack com quase 20 GB de arquivo, ali com vídeos de fundo, com LUTs, transições Stinger, transições Trackmates, músicas sem direitos autorais e muito mais. O segundo presente é um mini curso de iluminação para você usar produtos comuns do nosso dia a dia para conseguir uma excelente iluminação e deixar seus vídeos bem legais, tanto para sua gravação quanto para sua transmissão. E o terceiro presente é um grupo no WhatsApp com todos os alunos aqui do curso para a gente falar sobre multimídia o dia todo. Lembrando pessoal que ainda está no preço de lançamento, então aproveita e garante já a sua vaga nesse curso, eu vou deixar todos os links aqui na descrição para você acessar, fechou? Vamos para os testes, mas eu quero mostrar algo importante para vocês, vou compartilhar a tela aqui, o próprio desenvolvedor disse que desenvolveu essa ferramenta para trabalhar em navegadores baseados no Chrome, como o WebRTC, que inclui aí o Chrome, o Edge e o Brave. Se você usa o Firefox como ele está colocando aqui, precisa clicar nesse link para seguir algumas instruções, eu não vou mostrar, senão o vídeo vai ficar muito grande, beleza? Outra questão também é que ele não faz apenas a captura aqui dos comentários do YouTube e do Facebook, como eu vou demonstrar para vocês, mas ele captura também do Instagram, WhatsApp, o que mais que nós temos aqui? Olha o tamanho da lista que ele consegue capturar, como a Twitch, Vimeo, TikTok, WebEx, LinkedIn, WhatsApp, Discord, Telegram e a lista é imensa, só que cada uma delas tem algumas particularidades para funcionar, eu vou traduzir aqui, se eu quiser capturar do YouTube Live, ele está pedindo para eu abrir o chat, ou seja, tirar ele ali do painel de controle que eu já vou mostrar para vocês como é que faz, para poder funcionar, senão ele não funciona. No caso do Facebook, ele está falando aqui que a visualização do convidado, visualização do editor ou o bate-papo pop-up, todos eles são suportados, desde que sejam o da web, nenhum por aplicativo. Parece complicado, mas você vai ver que já funciona de cara e eu vou te mostrar alguns detalhes, vamos lá. Eu criei aqui então uma transmissão de teste, eu vou copiar aqui o meu endereço, vir aqui no meu OBS, como vocês estão vendo, configurações, transmissão, vou colar, essa etapa vocês já sabem fazer, pessoal, copiar a minha chave aqui do stream, e é claro que eu instalei aquele plugin de múltiplas saídas e já tem vídeo aqui no canal, para eu poder mandar para dois endereços ao mesmo tempo aqui a minha transmissão. Então eu vou vir aqui em adicionar novo destino, vou colocar aqui Facebook, vou entrar na página aqui do Facebook, eu já comecei aqui a minha live através do painel de controle, comecei não, abri o painel de controle, vou copiar aqui a chave do stream, é claro que essa chave vai mudar, pessoal, até eu publicar esse vídeo aqui a chave já mudou, vou colar aqui a chave e também preciso copiar o servidor, vamos lá. Vou clicar aqui em avançados, copiar o servidor e colar ele aqui, dá um ok, pronto, já temos aqui também, vou iniciar a transmissão aqui no YouTube, vou iniciar aqui também no Facebook e pronto, já temos duas transmissões acontecendo ao mesmo tempo, enquanto isso eu vou diminuir a janela aqui só para a gente testar, vamos ver aqui no YouTube, olha só, deixa eu diminuir aqui a janelinha também, e nós já temos aqui, conexão excelente e pronto, a transmissão chegando tranquilamente aqui no YouTube. Para funcionar, pessoal, no YouTube você precisa vir aqui então no painel de controle, é onde tem o chat aqui, nos três pontinhos e abrir o chat em outra janela, senão não vai dar certo. Então olha só, o chat está aberto, a janela se você quiser minimizar, não tem problema, pode minimizar desde que você não feche esse pop-up aqui com o chat. Só para a gente testar, vamos lá, vou fazer alguns comentários aqui, teste YouTube, olha só, pode ver que ele já apareceu aqui, um comentário vindo do YouTube, está aqui o ícone do canal e está aqui, teste YouTube, já está funcionando. Vou abrir aqui a página do Facebook para a gente dar uma olhadinha, olha só, o Facebook se a gente não completar as informações e não iniciar a transmissão, não funciona, então vou ter que iniciar a transmissão para a gente testar, tá bom? Vamos lá. Iniciei a transmissão, carregou aqui o campo de comentários, vamos fazer um teste, vou colocar aqui, teste Facebook, voltando aqui para o OBS, olha aí, já apareceu, vindo do Facebook, teste Facebook, o comentário. Então você pode jogar vários comentários no YouTube, no Facebook, os seus inscritos, pode fazer isso também que já vai aparecendo aqui nesse painel que a gente criou aqui no OBS para você controlar, tá? Vou abrir aqui o OBS um pouquinho maior para a gente ver. e o legal dessa ferramenta é que a gente consegue selecionar. Então eu posso vir aqui, teste YouTube, olha ali, já apareceu. Claro que ainda não está posicionado, só está com aquelas duas alterações que eu fiz, olha só, com os cantos arredondados e a cor que eu troquei aqui em cima do nome da pessoa e não do comentário. Se você quiser, eu vou desbloquear aqui, reposicionar esse comentário, inclusive diminuir ele um pouquinho, deixar ele um pouco mais posicionado e pronto. Se quiser tirar ele, é só clicar em cima que ele sai. Se eu clicar aqui no do Facebook também, vai aparecer. E vamos fazer um teste aqui, pessoal, só para ver se está funcionando direitinho. Ele disse que funciona para o WhatsApp também. É claro que eu não vou mostrar a tela do meu WhatsApp, que é muito particular, né? Então o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês como configurar primeiro, tá bom? Eu vou entrar de novo aqui no nosso navegador. Vou tirar minha câmera aqui da frente. Voltar no nosso plugin, ó, bem aqui em cima. Vou descer as opções. E aqui embaixo, em Global Settings, a gente tem as opções de serviços de chat. Aqui você precisa habilitar a captura do chat do WhatsApp. Feito essa configuração, o que você precisa fazer? Você precisa ter o WhatsApp web rodando no navegador Chrome, tá? Não pode ser aquele WhatsApp que você instala no Windows 10, no Windows 11. Tem que ser aquele que funciona no navegador, beleza? Não vou mostrar a tela dele aqui para vocês, para não ficar chato. Mas o que você tem que fazer? Você tem que clicar no Refresh, né? O F5 aqui do seu teclado, para dar um refresh na página, para que o plugin, a partir daí, comece a capturar qualquer coisa que você escreva no WhatsApp. Vamos testar? Eu vou dar um refresh aqui no meu WhatsApp. Vou abrir uma conversa aqui que eu posso mostrar para vocês, né? E vou escrever aqui, ó. Vamos ver se ele vai funcionar. Teste Watts. Olha ali, já apareceu aqui no painel de controle, ó. Que está vindo um chat do WhatsApp. Teste Watts, ó. E se eu selecionar, ele vai aparecer. Isso é muito legal. Só para a gente testar, então, esses recursos, alguns deles, né? Desses recursos que eu acho interessante aqui embaixo, na barra aqui de ferramentas. Por exemplo, você pode clicar aqui em pausar, tá? A chegada das mensagens, se você quer pausar ali e depois despausar, vai chegar tudo de uma vez. Se você quiser escrever um comentário também, é só clicar aqui nos três pontinhos, escrever um comentário. Se você quiser que ele ative algum beep para avisar que chegou mensagem. Mas é claro que aqui na entrada, ó, comentários na tela, você precisa ativar isso aqui, ó. Controlar áudio via OBS para que o volume desse beep apareça aqui no mixer, caso for a sua escolha, tá? Outra coisa interessante é que você pode filtrar também, se você quer que apareça somente os comentários que tem a Super Chat. De repente, é uma regra da sua live, somente os comentários com Super Chat que você vai ler. Então, você pode filtrar aqui os comentários somente com Super Chat. E o legal é esse automático, que se você habilitar ele, significa que automaticamente ele vai aparecendo as mensagens na medida que as pessoas vão escrevendo. Olha só, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou escrever qualquer coisa. Olha lá, ó. De novo. Então, ele mesmo já substitui pelo próximo comentário. Pode ser que em algumas lives isso seja interessante. Pode ser que em outros modelos de live não seja interessante. Toma cuidado aí para alguém não escrever alguma besteira no chat. Fala aí, pessoal, o que você achou dessa ferramenta? É claro que ela tem um monte de outras opções. Não só essa de selecionar os comentários aqui, mas outros overlays interessantes também e outras redes sociais que ela pode monitorar. Talvez vire outro vídeo mais futuramente, mas coloque nos comentários o que você gostaria de ver nessa ferramenta. Não se esquecendo de deixar o like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos. E todos os links estão na descrição para você acessar. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até mais. E até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto